Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou passar aqui para revelar a vocês de como eu faço as fotos, as astrofotografias aqui do canal Mundo Curioso. Então, toda vez que eu posto, tem diversas pessoas que tem dúvida, perguntam, você faz com o celular? Como você faz? Câmera, celular? Então fica naquilo, né? Eu sempre estou respondendo, mas hoje eu vou revelar para vocês como eu faço, tá bom? Bom, eu não faço astrofotografia com o celular, apesar de ser possível fazer fotos da Via Láctea, fotos de estrelas, como se diz, fotos de paisagens com as estrelas, astrofotografias, né? Essas composições entre paisagens e o céu noturno, dá para fazer com o celular sim, né? Dependendo do celular, da qualidade do celular, mas dá para fazer. Mas eu não faço porque eu já possuo os equipamentos para isso. Então não é viável que eu vou lá no celular, eu malemar uso o celular para tirar foto, né? Então o que eu faço? Eu tenho duas câmeras aqui, né? Tenho essa Sony HX300, tá? Com zoom, ela é uma semiprofissional. E tenho uma D3100, uma Nikon D3100. Aqui é só o corpo, tá pessoal? Aqui vai uma lente, ó. Aqui desencaixa, vai uma lente. É que eu tirei a lente para fazer uma limpeza. Começou alguns fundos na lente. Então eu tirei a lente para fazer limpeza. Então com essas câmeras e o telescópio também. Eu tenho os equipamentos, os telescópios, né? As câmeras próprias para telescópio. Então eu não preciso de usar o celular, né? Então eu uso as câmeras. A Sony geralmente eu uso para fazer quando tem zoom, pôr do sol, né? Nascer da lua ou pôr da lua, né? Então com ela eu obtenho aqui, ó. Um zoom de até 120X, né? Chegando aí 36X ópticos e o restante digital. Então é uma câmera muito boa, com uma qualidade excelente, né? Porém você tem que saber as configurações também. Para que você tenha, possa obter uma imagem nítida. Não é apenas você ligar a câmera e tirar uma foto. Você tem que aprender a fazer composições, né? Que é compor uma paisagem com o céu noturno, né? O céu diurno, né? Se for foto do pôr do sol, um exemplo. Ou nascer do sol, né? Você tem que fazer as configurações também para captação de luz, né? Tempo, frames, todas essas questões aí. ISO, para fazer captação de luz das estrelas, né? Tempo de exposição. Tem que ter tripé, né? Catar a câmera na mão e segurar. Tem que ter um tripé para você obter o máximo possível de qualidade, né? Então, a 3100 eu uso muito para fazer de estrelas também, né? Também para coplar no telescópio, né? Apesar que a câmera do telescópio que eu faço as lives são outras. Mas eu uso também a D3100. Você pode usar a Canon, né? Qualquer linha da Canon. T1, T2, T3, T5, T6 e aí em diante. A Canon, modelos da Canon. Da Sony, da Nikon, tá? Tudo vai depender de você aprender ali a manusear as configurações. Com o celular é possível normalmente você fazer, assim, partes de, por exemplo, via láctea, né? Estrelas ali. Você conseguir fazer esses registros. O pôr do sol, o nascer da lua, o pôr da lua. O problema é que eu não uso o celular em questão de zoom, né? Eu necessito de um zoom perfeito para que eu possa fazer os registros. Por isso que eu uso a Sony, né? Ela tem um zoom perfeito para fazer os registros, por exemplo, do pôr do sol, uma composição do sol se pondo, a imagem pegando nitidamente, do nascer da lua, do pôr da lua, né? Geralmente eu faço os registros de aviões também, né? Então, eu tendo esses equipamentos, não há necessidade de eu usar o celular. Mais pra frente eu vou estar fazendo um cursinho básico aí pra vocês, ensinando vocês a usarem o celular, a usar as câmeras, né? Quem tiver câmera e tá usando também, eu vou estar colocando no nosso canal. Bom, pessoal, foi só uma dica tirando a dúvida pra vocês. Qualquer coisa é só perguntar pra mim aí nos comentários que eu vou respondendo a vocês. Ou entrando em contato no nosso WhatsApp do canal. Um abraço a todos vocês e até mais! Um abraço a todos vocês!